Olá, pessoal, e bem-vindos ao nosso canal de tricô e crochê. Eu vou mostrar pra vocês hoje como é que eu fiz esse cachecol com esse padrão. Ele tem aqui, eu fiz aqui esse ponto de estrelinha. Então, aqui em cima, pontos normais em cinza, eu fiz quatro e duas embaixo. E no meio, uma linha de estrelinha. Dá mais ou menos, ele é pequeno, dá mais ou menos 1,70 de comprimento. Vamos ver aqui. Mais ou menos 60, 70 centímetros de largura, você pode medir quanto você quiser. Eu fiz com uma lã bem grossa, você pode fazer com uma mais fina, dependendo da época do ano que você quiser usar, ou de quanto frio faz na sua cidade. Bom, então, eu usei três novelos. Eu tenho essa linha que chama aqui Creative Twist Super Chunk. 100 gramas, 75 metros, e aqui ele tá indicando uma agulha de crochê 10. A minha é a 12, eu vou usar, então, eu fiz com crochê, e eu vou começar com o novelo cinza, e depois eu adiciono o rosa das estrelinhas e finalizo com o cinza. Bom, eu já achei o meio, então, vocês lembram, né, que eu falei pra vocês em um outro vídeo, se você for iniciante, prestar atenção, sempre descobrir, pegar, começar o seu trabalho com a linha, a ponta da linha que tá no meio do novelo, porque senão você desmancha o novelo todo e fica uma catástrofe. Bom, então, eu vou fazer aqui uma correntinha, seis, sete, oito, nove, dez. Bom, vocês veem que fica bem grosso mesmo, e fica super bonito, na verdade, essa trança correntinha, né? Treze, quatorze, quinze, dezesseis. Bom, é do tamanho do comprimento, eu fiz mais ou menos 170 centímetros, e pra isso eu usei, eu fiz 111 pontos na minha correntinha. Você pode medir, dependendo do tamanho do cachecol que você quer. Então, eu faço aqui uma volta, três, um, passou, e de novo. Pra dentro e passa tudo. Bom, esses pontos vocês já conhecem, então, é só passar um por dentro, dois. Então, é isso. Dentro, passa. Dentro, puxou. Bom, eu vou mostrar pra vocês, então, como é que ficou. Bom, então, eu tenho aqui a minha primeira carreirinha já pronta. E vou mostrar pra vocês, então, como é que eu mudei de novo para a segunda linha. Bom. Já ficou super fofinho. Então, eu tenho aqui, vocês lembram que eu passo um, dois. Eu giro, né? Viro pro outro lado. E a terceira é o que eu passo dentro. Então, vocês veem que é aqui que eu coloco. Então, eu passo uma, dentro puxo, outro puxa todos, e o terceiro puxa, passa dentro. E pronto. Eu já tenho a minha segunda fila de pontos começada. Então, eu já tenho aqui, mais ou menos, uns seis centímetros. Bom, claro, agora eu vou continuar e já volto, então. Bom, então, pessoal, eu tenho aqui quatro linhas. Vocês estão vendo aqui? Eu tenho os três pontos na linha. E eu vou mostrar pra vocês como é que eu troquei de cor de linha. Então, eu vou dar uma cortadinha aqui. E eu vou mostrar pra vocês como é que eu troquei de cor de linha. Bom, então, eu vou guardar aqui no cantinho. E agora, então, a minha linha, a minha cor de rosa, rosinha, lilás, roxinho. Rosinha, rosinha, acho. Mais rosinha que roxinho. Bom, então, eu achei o começo. Então, eu deixo um pedacinho sobrando e eu passo a primeira linha dentro dos meus pontos. E aí, eu já tenho elas presas uma na outra. Vocês entendem o que eu quero dizer, né? Então, eu faço três correntinhas. E agora, eu giro. Então, eu vou começar a fazer a minha estrelinha. Então, eu coloco na minha segunda, segundo ponto da correntinha. Passou uma vez. Passo pro terceiro. E mais um ponto na agulha. E agora, eu coloco no cinza. E eu tenho quatro na agulha, cinco na agulha, seis na agulha. Então, eu puxo e passo dentro dos seis e finalizo. Isso é o centro da minha estrela. Vocês veem que tem um pedaço já da minha estrela. É como se eu tivesse feito metade dela. E aí, eu vou continuar pra fazer a outra estrela. Então, eu coloco a minha agulha no centro da estrela. Puxo, eu tenho dois. Agora, eu passo aqui. Eu passo aqui também meio duro. E agora, cinco, seis. E agora, eu passo por dentro dos seis. Fecho. E é isso. Eu tenho a segunda metade da minha estrela. E vamos continuar, então. No centro da estrela. E agora, eu coloco aqui na pontinha. Três. Quatro. Na base, no cinza. Cinco. Seis. Agora, eu puxo dentro de todas elas. E finalizo. Bom, no centro, eu puxo um. Entre o rosa e o cinza, puxo dois. No primeiro cinza, quatro. No segundo cinza, cinco. Terceiro cinza, seis. Agora, eu puxo. E finalizo. Entenderam, pessoal, como é que faz esse ponto de estrelinha? Esse é o começo. Vocês veem que ela vai ser completada em cima com a segunda carreira. Então, é como se eu estivesse fazendo a parte de baixo da estrela. E agora, eu voltei aqui com vocês com a última pra finalizar. E agora, eu terminei, então. E vou mostrar pra vocês como é que eu mudo pra parte de cima. Vocês viram aqui? Uma correntinha de dois. Girei. E agora... Nessa... No centro dessa estrelinha, né? Da última estrelinha. Vou passar por dentro e... Finalizei. Vocês viram que eu terminei, porque se eu não tivesse feito essa amarração aqui no fim, a minha estrela ia se desfazer, porque ia ficar com o ponto do centro. Então, aqui eu começo o procedimento normal. Cuidado agora pra não ficar confuso, pessoal, porque antes eu passava no cinza. E agora, como é tudo cor de rosa e essa agulha é grossa e a linha é grossa, fique esperto pra ter certeza que você tá passando. Então, aqui, finalizando a minha estrela completa. Então, eu vou fazer completo a carreira inteira e vou voltar pra mostrar pra vocês, então. Bom, esse ponto de estrela, esse padrão, ficou super legal. Eu terminei, eu fiz até o fim. E agora, eu vou finalizar essa carreira também com uma metade de uma estrelinha aqui, pra segurar. E eu vou voltar no cinza, pra vocês verem. Como eu faço, então, uma, duas, giro. E agora, eu passo, eu vou voltar no ponto que eu fiz no início, mas eu só vou mudar um pouquinho agora no começo. Eu vou colocar, vocês vão ver aqui, eu coloco aqui dentro, no ponto de baixo da linha que fica em cima da minha estrelinha, pra essa linha desaparecer, entenderam, pessoal? Pra ficar só a estrela. Eu não quero que fique essa carreira de pontos rosa. Eu quero ponto normal, cinza e estrela em cor de rosa. Então, agora, é importante prestar atenção, só porque, como eu disse, agulha grossa, linha grossa e pontos grossos. Então, fica atento. E agora, eu tenho o efeito que eu queria. A estrela cor de rosa fica no meio das duas coisas, das duas linhas cinzas. Bom, eu fiz mais duas, é quase que eu terminei a segunda carreira. Bom, eu acho que eu já atingi a largura que eu queria. A largura que tá no centímetro 16. Você pode fazer como eu disse. Ai, gente, será que eu falei 60 no início do vídeo? Não, 16. Você pode fazer, claro, dependendo do tamanho de... Você tá fazendo pra um adulto, pra uma criança. Bom, eu tô finalizando aqui, então, o meu ponto. Bom, então, aqui no lado, estão todas as linhas que sobraram. E aqui, o meu início. Eu ainda vou cortar e dar um nozinho. O meu cachecol ficou assim, 4, estrela e 2. Agora que eu sei o tamanho, eu podia ter feito 3 e 3, pessoal. Não tá tão simétrico. Mas, na verdade, no pescoço fica legal. Você pode colocar o rosa mais pra baixo. E deixar a parte de cima mais subindo pro seu queixo. Eu acho que a combinação de cor ficou perfeita. Se vocês gostaram, deixa um curtir no nosso vídeo. E se inscreva no canal pra outras ideias de tricô e crochê, como essa. E a gente se vê, então, no próximo vídeo, pessoal. Ah, um comentário também, se vocês tiverem dúvida. Ou pra me contar como ficou de vocês, tá bom? Até, tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau!